Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, como vocês já viram na tub do vídeo aí, mano, o bagulho ficou muito monstro, vocês precisam ver esse vídeo até o final, véi. É tipo assim, eu não gravei de fora, porque eu não pude ir lá junto com o João, lá em Maringá, que eu fiquei trabalhando aqui em Sertanópolis, mas ele foi lá, chipou a caminhoneta, reprogramou ela, ganhou mais 100 cavalos a mais, a caminhoneta ficou com mais de 400 cavalos aí, eu nem sei certo quantos cavalos que foi, e a galera da Seven Ship Performance dominou o trampo, eu andei na caminhoneta já, o negócio ficou um veneno, galera, vocês não tem noção da diferença que deu, eu nunca tinha andado em uma caminhoneta, nem um carro remapeado aí, e o bagulho fica muito ignorante, muito fora do normal, vocês precisam um dia andar num carro remapeado, que o bagulho é louco, a sensação é foda, eu montei um vídeo aqui, com os vídeos que ele me mandou, certo? Porque eu não pude ir, mas ele foi me mandando os vídeos, e eu tentei montar alguma coisa aqui, espero que vocês gostem, não ficou com aquela qualidade perfeita, mas eu acho que vocês vão gostar, então já vai deixando o like no vídeo, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, para estar fortalecendo a gente, não esquece, galera, quem precisar de remap, reprogramação de câmbio, e muitas outras coisas aí, outros upgrades de carro, caminhoneta, em geral, é Seven Chip Performance, mano, os caras dominam, velho, fora do normal, é lá em Maringá, e eu vou deixar o vidinho aqui, para vocês verem, mais ou menos, a loja deles lá, como que foi, e eles andando com a caminhoneta, testando lá em Maringá, beleza galera? Então acompanha o vídeo aí, e vamos que vamos. E aí galera, vamos lá em Maringá, fazer o remap aí da Dodge, né, para ver se a bicha fica mais gostosa, tirar o escapamento, por direto, desligar aí, os sensores aí, para deixar o escapamento direto aí, pôr um pouquinho mais de pressão, né, um pouquinho mais de pressão em cima da, do motor aí, 330 cavalos, vamos jogar aí para 430, por mais 100, tem cavalo em cima, esse melhora um pouco mais, positivo, logo voltamos aí com o resultado. E aí 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 Vamos lá. Rapaziada, a Seven Sheep Performance está aí, mais uma bode, mais uma 2012, ganha aí de 100 cv com 20 de torque, está aí ó, mais uma amostra, lá João. Está doido, é para aplaudir de pé. É isso aí, João. Valeu, rapaziada, Seven Sheep Performance, quem anda forte, anda Seven Sheep Performance, valeu? É nóis. Vamos dar uma semana, fiquem com Deus. Já, obrigado, e aperta no vermelho. Aí, pessoal, voltando de Maringá. Tudo feito, pronto. Vamos ver aqui, então, como é que ficou depois de feito. Bom, galera, como vocês viram aí, o bagulho ficou louco. Mano, você está doido. E, velho, eu vou gravar o outro vídeo, mostrando certinho de fora. É, ô, você pisa no acelerador da caminhoneta, o negócio sai queimando o pneu e não para mais até que você não tira o pé, velho. Ficou um troço ignorante. É, sobe o giro ali muito rápido. E, velho, eu estou louco para fazer um vídeo foda para vocês, velho. Vocês não estão entendendo a adrenalina que é andar num negócio desse, mano. É surreal, o negócio é foda. A gente espera um dia aí de ser de conseguir conquistar uma aí. Não precisa ser uma Dodge, né? Um carro top aí para a gente fazer um remato novo. E, velho, vamos que vamos, vamos ver o que Deus prepara para a gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, porque, cara, eu, sinceramente, eu fico louco só de ver, assim, os vídeos que eles me mandaram. Gostaria de agradecer mais uma vez a galera da Seven Ship Performance, que deixou o João gravar lá e mandar para mim tudo certinho. Agradeço muito eles aí. O trampo ficou top. E, velho, eu andei com a caminhoneta e eu sei que o negócio ficou diferenciado, velho. Então, galera, muito obrigado por estar acompanhando o vídeo, pela audiência de vocês aí. Todo mundo que está fortalecendo a gente lá no Instagram também. Eu vou deixar meu arroba aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem não me segue lá ainda, corre lá. Segue a gente que a gente posta muita coisinha no Store lá, que aqui no canal a gente não dá para postar. Beleza, galera? Bom, então o vídeo é esse. Desculpa estar gravando a noite aí para vocês, que a qualidade não fica a mesma coisa, mas é o tempinho que a gente tem. Beleza, galera? Então é isso aí. É, nós tamo junto e até o próximo vídeo. E não perde que tem novidade no canal. Tchau. Tchau. Tchau.